Eia puto! Portanto, vamos sair os dois. Vamos sair os dois. Vamos hoje. Às 9 da noite. Pode ser longe, meu. Se não fizeram, é... OH GUYS! Olá a todos, pessoal! Daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu acabei de acordar. É, é, e voltei aqui para a cama porque eu estou com muito sono. Mas eu tenho coisas para fazer hoje e é por isso que eu estou a começar este vlog. Hoje vai acontecer muita coisa. Hoje eu estou muito feliz, estou muito ansioso, estou muito... Estou bem nervoso até. E porquê, pessoal? Porque eu hoje, eu hoje, eu hoje vou abandonar a casa dos youtubers. Sabem o que é isto? Isto aqui é o meu passaporte. Isto aqui serve para viajar entre outros países, de país para país. É, hoje, hoje, precisamente hoje, eu vou viajar aí para o Brasil. Eu sei que muitos de vocês entraram pelo título e pela thumbnail, não é? Porque, tipo, ficaram assustados. Mas porquê que o Dark vai sair da casa dos youtubers? Porquê? Porquê? É, eu coloquei esse título mesmo de propósito porque hoje eu vou fazer uma prank ao pessoal aqui da casa. Mas eu já vos explico isso melhor, já vos explico. Agora eu vou ter que falar baixo que é para eles não saberem que eu vou viajar hoje. Mas, é... E onde é que eu vou estar aí no Brasil? Pessoal, eu vou estar no Rock in Rio, aí no Rio de Janeiro. E vai ser muito louco porque eu nunca viajei fora da Europa. Eu acho que o avião vai demorar, tipo, umas 9 ou 8 horas a chegar aí ao Brasil. Então, é muito tempo e eu tenho um pouco de medo disso. Porque, é, porque eu vou estar 9 horas sem wi-fi, sem internet. E isso não pode ser... Não é, pessoal? Mas vai ser muito bom mesmo, vai ser bem divertido. Portanto, vocês podem me ver aí todos no Rock in Rio. E essa é uma das coisas que eu também estou muito nervoso e ansioso porque eu nunca estive com vocês aí fãs do Brasil. Eu nunca fui ao Brasil. O que eu sei é que eu vou estar lá no Rock in Rio, lá no palco do Digital. Tipo, onde vão estar os outros youtubers todos brasileiros. E eu vou estar lá. Ah, e atenção, eu não sou o Uni que vai ao Rock in Rio, ok? O Window também vai, portanto, ele vai sair comigo. Ele vai ser o meu cúmplice aqui nesta prank. Eu acho que já está ali alguém de pé. Acho que é o Ronaldo. Vou fazer agora as minhas malas, vocês vão ver tudo. Ainda vou continuar aqui o vlog. E quando eu tiver tudo pronto para ir embora, tipo, malas às costas, eu vou chamar o pessoal aqui ao quarto, um por um. E vou dizer que vou sair da casa, tipo, definitivamente. E vamos ver a reação deles. Eu já tenho aqui a roupa mais ou menos pronta aqui, tipo, este monte de roupa. Eu tenho aqui o meu portátil. O meu disco externo com as coisas todas do canal. Aqui tem adaptadores, cartões, uns fones para editar vídeo. Aqui a bateria do portátil. Ó, é bem grande essa bateria, meu. Como assim? O meu chinelo também, olha aí. Ah, não, caiu tudo já, não. E vou levar também aqui a minha GoPro, pessoal. Eu comprei aqui uma GoPro 5 com este estabilizador, que é muito bom. Eu não sei ainda como é que eu vou gerir o meu tempo aí, mas eu tenciono fazer vlog e postar logo aí. E bom, pessoal, bora lá fazer a mala, ok? A primeira coisa essencial é roupa. Muita roupa. Olha aí, é muita cueca. Obviamente que nunca pode faltar o chinelo. Olha aí, grande chinelo. Outra coisa muito importante é levarem aqui uma bolsinha com toda a higiene e medicamentos. Inclusive, eu vou ter que me pentear agora, né? E eu já arrumei tudo aqui, porque eu já arrumei tudo. E muitos de vocês perguntam-me como é que eu ponho o cabelo em pé. E aí, como vocês podem ver, eu não acordo com ele em pé, né? Tipo, eu tenho que pôr gel. Gel ou cera. Ou cera das duas coisas. O que eu costumo usar é esta pasta aqui da StudioLine. Meu, e ela é muito boa, porque ela tipo mete tudo de pé. Pegam assim um pouquinho desta pasta, olha aí. Olha aí. Depois é só levantarem. Olha só como ele fica. Olha aí, depois é só vocês darem o jitinho que vocês querem no cabelo e fica pronto. Vocês podem usar também a cera. Tipo, que é muito bom também. Mas claro, pessoal, se vocês não gostarem disto, podem fazer outras coisas. Porque isto aqui depois é só mexer, ó. Só mexer assim. Ó, já ficou mal com outro cabelo. Bem louco. E para que eu não gosto assim da textura da cera e assim? Vocês também podem usar o gel, que é o gel da StudioLine Undestructable. Olha aí só a textura. Eu ponho sempre muito. Olha aí, depois de ser que fica assim, fica bem bonito, né? Coisinhas de beleza dentro da mala. Falta também o meu chinelo. Claro que não pode faltar, né? Ok, eu acho que na mala está tudo. Ah, falta bonés, bonés. Eu vou aqui levar este boné preto e vou usar o vermelho. Aliás, eu até gosto de ver assim o boné vermelho, fica bem louco. Ok, pessoal, eu acho que vou levar aqui tudo nesta mala. E agora na mala que vou levar às costas, vou levar estes eletrónicos todos. E bom, pessoal, eu acho que já está tudo pronto. Já tenho aqui as malas feitas e eu tenho que falar abaixo. Eu esqueço-me que eu tenho que falar abaixo porque o pessoal está todo a dormir, né? E eu não quero que eles me oiçam. Ok, vamos lá dar então aqui um checklist. Mala de porão está pronta, as coisinhas para o avião estão prontas. Tenho ali ainda alguns carregadores, algumas baterias que eu tenho que pôr na mala. E pronto, agora a única coisa que eu posso fazer é esperar que todos acordem e depois chamar um por um aqui para o quarto. Meu, eu acho que vai ser muito louco a reação deles. Eu só tinha que esconder, é isto mesmo, eu tenho que esconder o passaporte. É, porque se eles virem o passaporte, eles já sabem que eu vou viajar. Se bem que eu posso dizer que vou sair da casa para outro país. E é, eu posso dizer isso. Eu até posso usar o passaporte como uma desculpa para dizer que vou para outro país porque tipo, eu não tenho passaporte. Então se eu disser que fui fazer o passaporte de propósito para sair de casa, eu acho que isso torna as coisas ainda mais reais. Então é isso, eles quando acordarem eu volto. O pessoal daqui de casa já acordou todo e eu tenho aqui um window comigo. Anda aí, anda aí, anda aí. Ok, já escondi aqui a câmara também e agora nós vamos revelar que vamos sair da casa. Ele vai estar bem triste, eu também. E vamos ver a reação do pessoal. Andei. Só vai ficar bem triste. Chama-me quem primeiro? Ronald, se calhar. Como assim? Dark window no Brasil. Ok, achas que está escondida a câmara? Aí, eu espero que não o vejam, meu. Não. Espera aí, assim, mais escondida, só para não se ver a lente. Fechai a porta para ter um assunto importante. Ei. Posso sentar aqui? Podes, senta aí, é? Sim. Putz, eu estou a chamar só um por um só para não haver assim opiniões separadas e para ser mais calmo a coisa. Eia, putz. Ya. Tu está a bazar, meu? Ya. Tu está indo para onde, meu? Putz, eu vou para outro sítio. Ainda não sei onde, mas já me apetece sair de casa há muito tempo. Porque, tipo, eu não estou muito fixe aqui. Como tu já tinhas reparado, né? Tipo, eu mal posto vídeo sequer. E então... Não estou lá, meu? Não sei, ainda não sei. Ainda não sei. E eu falei com o window e ele quer vir comigo. Portanto, vamos sair os dois. Vamos sair os dois. Vamos sair os dois. Vamos sair os dois, meu? Não sabemos. Vamos a casa os dois, sim. Não... Já não há aquela vontade de postar vídeo, estás a ver? Ya. Já tenho aí mal afeito e tudo. Ih, putz. A cena é que há outra coisa. É que vamos hoje. Às 9 da noite. Pode ser hoje, meu? Então? Vocês não fizeram antes, cara? Não, mas só tivemos agora a escolha, meu. Só foi mesmo agora. Ah, podiam ter avisado uma semana de antecedência, meu. Ou um mês, meu. Mas já era uma decisão que eu tava ainda bem tomada, meu. Ya. Eu só falei isso com o window ontem. Mas como é que do nada tu vem me fazer isso, meu? E agora, meu? O que que eu vou fazer, meu? Não, vocês podem continuar a fazer os vossos vídeos, meu. Não, mas não é a mesma cena, meu. Vocês vão embora dois, meu. Da casa. E vamos sair lá pra onde, putz. Eu nem sei o que vocês vão fazendo. Eu não sei de nada, meu. Desculpa, Ronaldo. Desculpa, Ronaldo. Desculpa, Ronaldo. Para o meu fones rir assim, meu. Ei, eu tava meio triste. Ei, apertadinho, meu. Olha aqui para a cama, meu. Ei, não vias a camara, homem. Ei, apertadinho do Ronaldo. Ei, eu tô tão arrependido agora, meu. Vou te dar uma notícia boa. Eu ainda vamos para o Brasil, Rock in Rio, duas semanas. Bem difícil. Mas vamos hoje mesmo. Mas vamos hoje mesmo. Tá, mas vamos hoje. Essa parte não era bem, cara. Tá, mas vocês voltam, então. É que vocês me chamaram muito sério. Quando iniciou um assunto sério, assim... Ah, e até eu tava a começar a chorar, já. Ei, Ego. Só não diga já o pessoal. Vamos agora fazer isso antes. Tá, tá, tá. Entendi, entendi. Como é que eu não... Não, não. Cara, eu fiz essa prank com o caso e o meu... É, mas... Como é que... Muito boa. Não, mas é isso. Valeu. Grande prank, meu. É, sem risco na pele. É complicado. Pessoal, o próximo que vamos chamar é o Pi. Ei, agora eu tô bem emocionado, mano. O Pi vai chorar. Achas? O Pi vai ficar bem triste. Oh, Pi! Anda cá! É um assunto sério! Andai. Banca aí. É um assunto sério. Fiz passaporte. Mas tá lá em cima também. O gajo tá bem feio, mano. Tá sério, tá sério. O quê, mano? Deixa eu lá ouvir. Deixa eu lá ouvir. Deixa eu lá ouvir. Vamos falar. Vamos embora hoje. Vamos embora hoje para onde? Vamos para outra casa. Noutro país. É. Os dois? Sim. Oh, vai contar-me inteira, puto. Não, é sério, é sério. Não disse que o gajo não veio. Mala feita. Tá aqui PC. Tá aqui tudo. Mas tu não tem mala a faltar lá em cima? Como é que vais bazar? Tem que sim. Tá no meu caso a mala. Já tem a mala das duas. Não, não vou acreditar. Algum dia, mano. Ouve só. Puto, tu estás doido de uma coisa séria, mano. Puto, Adarco, eu já te conheço há muito tempo, puto. Eu sei que isso é mentira. Porque se fosse para acontecer, tu ias me contar antes. Puto, agora eu vou sair de casa, vais chorar, puto. Vais ficar com boa saudade, puto. Percebes? Tu estás a achar que brinca. Eu já sabia. 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 Puto. Eu fiz isso. O Ronald. Ele chorou, meu. Mas nós vamos para o Brasil. Deu muito a pena. Deu muito a pena. Pessoal, agora vamos fazer uma la cueca. Oh, mala cueca. Puta, é um assunto sério. Puta, eu não sei como é que isso vai acontecer mesmo, puto. Oh, vocês estão sempre a rir da minha cara, puto. Tem a sua graça. Isso tem graça. Está quieto. Isso não tem graça. Puto, eu ainda vamos sair de casa. Vamos para outro país. O gajo vai sair de casa, puto. Puto, e deixas-me assim, puto. O convidaste-me para vir para aqui para te ajudar e... Mas eu não vou estar agarrado a ti, percebes? Estás a ver? Caga para ti assim. A minha zona, puto, se falta desfaz. Não, eu já te disse. Se quiseres vir comigo vens. Se quiseres vir comigo vens, puto. Ah, mas não é assim, puto. Como é que eu vou para outro sítio contigo agora, mano? Assim de repente. É uma bomba, puto. Estás-me a matar assim, puto. Puto, eu parto das coisas todas. Não, não. É assim, puto. E as cenas têm que ser faladas antes, puto. Mas acho que eu devia saber primeiro com o Windows, não? Só aquela... Puto, eu não escolho pessoas assim, puto. Ele apareceu o Windows. Se tivesse aparecido tu, eu contava-te a ti. Não vais ficar longe, puto. Tens o resto do pessoal da casa, mano. Não, mas tipo, nós voltamos. A gente quer é o nosso espaço, tipo, fora daqui. Depois voltam quando? Quanto tempo é isso? Não sabemos. A gente vai à descoberta, meu. Tipo, estamos numa fase que é tipo... Eu não quero estar mais aqui, mano. Não me sinto bem a fazer vídeos já, se quer. Até mas não vais fazer vídeos? Não, só vou para outra casa. Já juntei algum dinheiro e vou. Isso é bem injusto. Eu vou agora para o aeroporto, escolho uma viagem qualquer à noite e vou. Isso é bem injusto. Pelo menos eu sinto-me bem a injustiça de como é. Puto, mas é uma escolha minha, puto. Onde é que tu vais? Anda aqui. Fica bem chateado já à toa, meu. É chateado. Eu estou contente por tu conseguires fazer isso, mas eu não te vou conseguir acompanhar e eu gostava. Puto, mas eu já te disse. Queres vir comigo? Eu tenho a minha universidade, tenho que acabar. Tenho tipo as mascotas aqui. Então, mas isso não é um problema. Eu também tenho as minhas coisas. Eu quero ter uma vida fora disto aqui. Ah, senão é que tu já resolveste isso muito lá disto. Pois. Está bem. E tenho culpa. Eu posso fazer aquilo que me apetecer. É sim, portanto. Queres ir com eles? Vai, puto. Eu não consigo. Como é que eu vou? Vou ficar aqui. Vou ficar aqui, mano. Pronto, eu fico contigo. Oh, seu puro! Achas que eu vou embora? Seu puro! Tu és muito puro! Capra Coelho! Capra Coelho! Capra Coelho! Capra Coelho! O sol cai muito. Eu vou para o Brasil duas semanas! Duas semanas! É, aliás, mas eu vou mesmo hoje. Eu vim mesmo hoje. Eu vou mesmo mesmo hoje para o Brasil. Eu não sei nada! Eu não sei nada! Não, cara-me isso. O pessoal, agora é o Nuno! Oi Nuno! Andai! Andai ao quarto, é um sumo de sério! Eu vou sair de casa. What the fuck? Assina-te! É o passaporte. Tá bem, e com onde é que voltas? Não volto. Não sei se não volto. Mentira, vai dar conta! Mentira, não é mentira! A cena é que ele chega aí e diz assim, putz! Olha aí! Queres provas? Está aqui! Está aqui! Está aqui! Eu vou a fazer o nome! Está aqui essa bola! Está aí tudo! E sabes que ele é que é o incrível disso, putz! Eu vou sair de casa, não sei para onde vou. Como assim? Só vou. Falei ontem com o Windu à noite. E ele quer vir comigo. Certo? Eu ainda achei que... 100%. Tem lá uma passaporte em cima do meu? 100%. Ele está comigo. Nós vamos hoje, não me vou à noite. Vamos, tipo, comprar uma passagem à toa e só vamos. Agora, a questão aqui é que eu estou-vos a chamar um a um, porque quero informar isso e porque quero saber se tu queres vir comigo. Não tens um passaporte? Não tens? Não, putz. Podes fazer hoje em um dia. Eu fiz isto em um dia. Não, 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 não. Eu não acredito nisso. Não pode ser. Putz, eu já não podes vir há uma semana, putz. Eu não me sinto bem aqui. Eu quero ir para uma casa. Quero ir aventurar. Quero ir, tipo, viajar. É descoberta, tipo. Sim. Ok. Não, eu consigo aprender isto. Eu consigo aprender isto. Agora eu acho que o Bi tem razão em parte. Chegas aqui e dizes. Ah, não. Olha, vou bazar. Hoje. 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 Culma 5. Culma 5. Culma 5. Culma 5. Claro que toda a gente quer ir contigo. Nós tivemos todos a peito outros, quando for. Agora. Não, vou bazar hoje. Gando à toa, putz. O que é que és que eu te diga? Putz, vocês sempre ficam com um quarto mais livre, sei lá. Podes vir tu para aqui. Ah, não é fixe, mano. Era muito isso altamente, putz. Mas esse quarto, ninguém vai ficar com esse quarto. Esse quarto é cílio. Acabou, putz. A cena que tu não percebes é que sempre que eu vou a algum sítio explorar e etc, está lá sempre o teu pé cheira a mal para cá. Putz, putz, putz. 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 Oh, mas vamos ver-me hoje ao Brasil. Estou a falar a sério. Isso é verdade. Vamos ver-me ao Brasil. Hoje. Hoje. Pessoal, o próximo é o Ant. Anda lá. Assunto sério. Já vou. A banca-te aí, putz. É a cena séria mesmo. Eu e o Windo vamos embora hoje. Saí da casa. Está mal afeita. Está mal afeita. Putz, putz. Achas esse a ser normal? Passaporte. Lembras-te do meu passaporte? Viste-te há bocado? Sim. E a gente vai embora hoje. Vamos embora hoje. Como assim, putz? Putz, a cena é é. A gente já não está muito fixe aqui em casa. Já não posto vídeo há uma semana. O Windo mete de 4 em 4 dias. Tipo, já não estamos fixe aqui. E vamos hoje apanhar uma viagem à toa e aí só vamos. Vai dizer aqui. Está bem? Eu já sei qual é a tua opinião acerca disso. Eu já sei tudo. Por que vocês vão? Estamos tão fixe aqui, putz. É. Vocês estão, eu não. Eu e ele não. Mas tem estado tão fixe. Estamos sempre a falar, caraças, putz. Sim, mas isso é... Eu estou fixe com vocês, não estou fixe com o Silvio. Exato, exato. É só isso. É mais por aí, mano. É só alguma cena com nós fez? Não, 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 não. Não, não, não. Se vocês quiserem vir todos é um gajo. Cara, estava tipo a convidar o pessoal a irem. Escolhemos uma viagem à noite, irmãos. Mas eu não sei do país. Sim, por isso é que fiz passaporte, mano. Ah, fizemos todos juntos, meu. Agora dois para amanhã. Bora? Bora? Pode ser. Luís agora. Nós estamos a convidar o pessoal aqui. Como é que tu vais aqui? Sem passaporte. Vocês não estão a querer vir. Sem avisar os teus pais, mano. Podes fazer o passaporte agora lá no aeroporto. Não, mas... Não, mas... Nós conseguimos continuar. Podemos ir à mesma. Eles é que vão primeiro. Estás a ver. Mas vais cagar em nós, putz. Eu não cago em vocês. Eu estou-vos a convidar. Percebes? Putz, ele fica a dizer que podemos ficar com o quarto dele. Está aí mesmo a pessoa. Fiquem com o meu partido. Fiquem com o meu PC. Fiquem com tudo. Mas está tudo cá mesmo. Eu quero ir tipo aventurar, putz. Quero explorar cenas. Tipo, visitar sítios. Quero que tu estás a dizer. Tinha falado com o Casio há cerca de dois dias. E ele também disse que quero vir. Casio também vai? Sim. Ih, com caralho. Então vamos ficar quatro em casa? Cinco? Tem uma hora ou uma hora. Vai que eu já tenho sentido para dormir. Eu não vou andar na casa. Eu vou para casa a minha conta, não. Mas porquê? Só porque eu vou sair mais para casa? Não, mas vou sair três pessoas, mano. Então o que é que tem? Dá mais espaço, meu. Façam os vossos vídeos já mesmo. Espero que não fiques chateado. Não, estou triste porque não é. Estou à toa. Não estava à espera uma coisa que ias falar. Eu só vos peço depois tipo o favor das cenas que estão aqui ficarem tipo que não queiram, que não queiram usar. Os mandem ou assim. Eu mando onde nós estamos. Ok. Vocês tipo empacotam as coisas todas e mandam. Se não te importares envias-me o teu carro para eu andar lá. Como é que eu não vi isto? Como assim? Vamos para o Brasil duas semanas. Roque no Rio. Roque no Rio. Hoje. Vamos mesmo hoje. Essa era a surpresa. O cara já, vamos embora. Vamos embora. Duas semaninhas chegaram. É livre, né? Estava a ser tipo interpretado. Não sei nem que o Ronald chorou. Esse é que foi logo o primeiro. Deu muito a pena. Coitadinho. Deu muito a pena. Caraças, no sério. Ok, pessoal. O Casio não está em casa agora. Ele deve ter saído para ir almoçar ou assim. Portanto, eu não sei se vai dar tempo para nós fazermos a reação dele. Mas é isso, pessoal. Está aqui a reação do pessoal todo. Só falta o caso. Se ele aparecer, se ele aparecer, eu faço a reação dele. E é. É isso. Ok, pessoal. Vamos entrar agora no avião.